Se para você o acesso à internet em qualquer lugar de maneira rápida e eficiente é imprescindível, você vai adorar o Vaio M120. Em três opções de cores, ele é leve e compacto. Seu design arredondado garante o fácil transporte e a tela Vaio de LED de 10 polegadas garante a excelente qualidade de imagem. Graças também ao processador Intel Atom, capaz de levar a internet e o entretenimento a você em todos os lugares, consumindo pouca energia. E ainda com uma bateria de 6 células, seu notebook vai passar bastante tempo longe da tomada. Baixe todas as buscas e fotos que quiser, utilizando seus 320 GB de HD ou acesse a todo tipo de conteúdo na internet com facilidade, com memória RAM de 2 GB. Além disso, seu teclado confortável facilita a digitação e com conexão Wi-Fi, você poderá utilizar sua câmera e microfones integrados para fazer videoconferências. Imagine um software que simplifica a edição de seus vídeos e fotos. Você vai se surpreender com o Picture Motion Browser Vaio Edition, que permite a melhor organização de fotos e também faz uploads para redes sociais em poucos segundos. Para completar, o novo Vaio Série M traz o Windows 7 Starter Edition e o Microsoft Office Starter 2010 pré-instalado. Conecte-se! Vaio M120. Em qualquer lugar, a qualquer momento. Sony.